Calcinha apertada, cai, 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 calcinha apertada, cai, 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 calcinha apertada, falou que era Bolsonaro, mentira, não vai pra pescalhar, não vou lá ver o tempo, tá ali em São Paulo, sai pra lá, nós vamos se derrubar. Calcinha apertada, cai, 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 calcinha apertada, falou que era Bolsonaro, mentira, não vai pra pescalhar, não vou lá ver o tempo, tá ali em São Paulo, sai pra lá, nós vamos se derrubar. Calcinha apertada, cai, 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 calcinha apertada, cai, 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 cai Obrigado.